Olá, eu sou Amanda Marques. Agora são um pouco mais de seis e meia da tarde, estou terminando o meu dia, e eu resolvi gravar esse vídeo para você, que ele fala de algo que eu faço todos os dias. Sabe? A gente não consegue, ninguém consegue, nunca você vai encontrar alguém que vai ser bom em todas as coisas. Você é sempre bom, muito bom, muito bom, em duas, três, quatro coisas, mas uma média de três coisas. E toda vez que eu começo o meu dia, eu começo a analisar como foi o meu dia anterior e o que eu estou planejando para o meu próximo dia. Eu geralmente faço isso de manhã e no final da tarde, são dois momentos do meu dia que eu faço isso. E eu sempre faço isso para eu poder administrar e fazer um planejamento de conquistas que eu quero ter naquele dia. Então, eu te peço uma pergunta. O dia de ontem, você ganhou ou perdeu? Você teve mais ganhos ou mais perdas? Você pode ter dito aí, poxa, tive muitos ganhos, consegui terminar um projeto, consegui fechar novos clientes, nossa, fui lá e conheci novos fornecedores, consegui aprender como detalhar melhor alguma coisa, algo que eu não sabia. Ou você pode chegar e falar, poxa, eu terminei o meu dia, perdi totalmente o foco, não consegui terminar os meus projetos, o dia não rendeu, eu estava irritado, um monte de coisa. A questão é que, por mais que o seu dia tenha ganhos ou perdas, a gente sempre vai ter pontos que a gente ganha no dia, sempre vai ter, por mais ruim que o seu dia tenha sido. Então, eu vejo assim que, mesmo no dia em que meu pai faleceu, que foi um dos dias mais tristes para mim, eu consegui ver pontos positivos. Um dos pontos positivos é ver a minha família unida. Muitas vezes eu tive problemas de relacionamento com a minha irmã e naquele momento todos nós estávamos unidos. Por mais triste que fosse o dia, nós estávamos unidos em compaixão com o outro e buscando com conforto no colo do outro, né? A partir daquele dia, a gente acabou tendo um outro tipo de relacionamento. Então, essas questões acabam mexendo com o nosso íntimo, mas sempre, por mais ruim que o dia tenha sido, você tem que buscar coisas positivas. E eu quero te fazer um desafio de você fazer isso durante sete dias. Sete dias, tá? Se você conseguir fazer 21 dias, melhor. Mas tente sempre avaliar três vitórias que você conseguiu ter no dia anterior. E faça um planejamento das próximas três vitórias. O teu cérebro, a tua mente, ela acaba trabalhando a teu favor ou contra você. Quando você começa a pensar e ver coisas positivas, você começa a produzir coisas positivas e consegue alcançar mais os seus resultados. Quando a gente tende a ver mais coisas negativas, a gente passa a se tornar uma pessoa um pouco mais amargurada, não acreditando tanto nas coisas que a gente pode alcançar. Isso trabalha muito também com a nossa questão da fé. Independente de qual crença que você tenha, qual ela seja, a fé que nós temos acaba movendo muito os nossos alcances, os nossos desejos, os nossos pedidos. Eles são alcançados com base na nossa fé. Mas isso também está muito relacionado com o nosso inconsciente. Então, isso faz com que você pegar e começar a analisar e criar um planejamento para o dia seguinte, faz com que o teu subconsciente, durante a noite, ele trabalhe, ele busque aquilo. Então, você pode fazer isso em forma de oração, você pode fazer isso em forma de apenas metas, estratégias, enfim. Como você achar melhor. E sempre pense no que você ganhou nas suas vitórias e faça um planejamento das próximas três. Faça isso por sete dias. Se você conseguir, faça isso por 21 dias. O meu dia de hoje foi maravilhoso. Eu comecei a analisar as minhas metas e o que realmente eu ganhei hoje. Hoje eu consegui terminar a gravação de um dos cursos que eu tenho na escola. Estou fazendo vídeo agora e tem muito material para eu gravar. E hoje eu consegui terminar a gravação de um deles. Isso é muito positivo para mim. Me deixa muito feliz e muito realizada. Outro ponto positivo, eu já ganhei logo de manhã cedo. Ao ouvir o meu pequeno filho dizer para mim que ele é muito feliz. Isso me deixou assim em êxtase. Me deixou com um sorriso. De ponta a ponta, o dia todo. Porque, querendo ou não, o que eu faço todos os dias, além de buscar uma conquista pessoal minha, que me motiva e que me faz muito feliz, eu também quero a felicidade do meu filho. Tudo o que eu faço é movido por ele também. E isso fez com que o meu dia se tornasse ainda mais leve, mais produtivo e mais feliz. Coisas boas, o prazer, coisas boas. Olha o que eu falei agora há pouco. E a última coisa que eu comecei a pontuar de coisas boas que eu fiz hoje foi conseguir cumprir com as minhas metas de responder os e-mails. Eu respondi 259 e-mails nessa manhã. Então, fez com que eu conseguisse cumprir e poder estar mais conectada com os meus alunos, deixar minha agenda diária em ordem. Às vezes, você pode me inscrever num dia e eu não respondo você naquele dia, eu respondo no outro dia. Isso é porque eu tenho uma meta diária de respostas de e-mails e de mensagens no canal do YouTube, no Facebook, enfim, todos os canais que eu acabo respondendo. Então, eu tenho uma meta diária e eu fico todas as manhãs respondendo todas as mensagens. Então, se eu não conseguir responder você hoje, pode ter certeza que amanhã, ou mais tarde antes, depois da manhã eu respondo. Porque eu estou sempre conectada e buscando isso. e eu conseguir a minha meta diária. E isso faz com que eu fique muito feliz e muito realizada. E agora eu estou fazendo, nesse momento, o meu planejamento para amanhã. Para eu poder fazer com que a minha mente trabalhe a meu favor, fazendo com que o meu dia de amanhã seja melhor do que hoje. Faça o teu planejamento, faça com que a tua mente pense coisas positivas, coisas que te impulsionem para frente, tá? Faça o teu planejamento diário. Não esquece, pelo menos sete dias, tá bom? Depois, você comenta aqui embaixo, faz os teus comentários, me manda e-mail, quero saber como é que eu vou com você, procedeu em relação a isso. E se funciona para você, se isso está te impulsionando para frente, tá bom? Não esqueça de curtir se você gostou. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Um beijo grande. Não esqueça de compartilhar também, tá? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho